Olá meus amigos do YouTube! Hoje eu vou ensinar pra vocês um chazinho de hortelã, mas feito da forma correta. Tão bem comigo? Nós vamos precisar de um pouquinho de hortelã e um pouquinho de açúcar. Só isso! Agora nós vamos escatar um pouquinho de folhinha. Meu pezinho tá pequenininho, mas vai dar pra fazer o chazinho, tá? Essa quantidade aqui é suficiente pra uma xícara. Olha, gente, as folhinhas verdinhas, a água fervendo e eu vou colocar a água assim, olha, aqui dentro, olha. Olha como está. Vou colocar na minha xícara a água fervendo, né? E vou cobrir com alguma coisa. Deixei na infusão por alguns minutos e olha o chá. Olha o chá. Hum? Ui! Arramou um pouquinho aqui. Vamos botar um pouquinho de açúcar porque eu gosto bem da cigarra. Ó. Quem não pode tomar açúcar, bebe ele purinho. Ele é gostoso de qualquer jeito. Ele reduz o nível de colesterol ruim do organismo e, ao mesmo tempo, ajuda no colesterol bom. Então, vamos ao chá. Ela atua na diminuição da gordura corporal e, com isso, ajuda o coraçãozinho da gente, né? Essa planta é maravilhosa! E o chazinho, então? Ó, vamos provar. Hum, uma delícia! Aproveitando esse tempinho de frio que nós estamos, vamos ao chá. Vamos tomar bastante chazinho de hortelã, tá? Porque ele é muito bom para a nossa saúde. Gostaram do vídeo, gente? Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like e se inscrever no meu canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, meus amores! Tchau!